Então, hoje é o oitavo Festival Manuel de Barros, acontecendo aqui no nosso Teatro Municipal, com entrada gratuita para a população. Vamos ter poesia, literatura, dramatologia e roteiro. Todos os que vão participar aqui vão concorrer a uma premiação a mais de 60 mil reais e vai ter troféu, as famílias envolvidas, vamos ter na parte infantil, na parte juvenil, na parte adulta, vai ter poetas do Mato Grosso fazendo aqui. Vai ser dois dias de muita festa aqui no nosso teatro. E é um espaço para a gente discutir poesia, falar sobre poesia. Então, a gente está muito feliz, a gente entende a importância da metáfora, a importância das camadas de entendimento, a importância de estar falando de uma das coisas mais lindas, que é ver a poesia nas coisas, ler poemas escritos, poder compactuar com as produções que são feitas em Mato Grosso. Acho bom, nós passamos hoje o dia inteiro avaliando os textos e agora as declamações. E me chamou muito a atenção a seleção. O primeiro passo de qualquer coisa é você selecionar bem. E os poemas foram, eu acho que, de autores muito bons, muito consistentes. E do meu ponto de vista, muito bem selecionados. Então, um grande passo. Botar um menino, uma menina de 9, 10 anos, 11 anos, é absolutamente fantástico para a família, é muito bacana. Então, essa organização, neste ano, ela superou. Não que tenha sido ruim no ano passado. O ano passado foi um esforço hercúleo para realizar um bom evento em praça pública. E este ano, num ambiente mais adequado, realmente o evento superou as expectativas. Um evento como esse está sendo, assim, um momento único, muito importante. Uma realização do sonho, né? Que é o qual eu tinha desde criança, que eu participava na minha escola. Eu comecei a estudar já, assim, um pouco tarde, porque morava na zona rural. Mas, é, me apaixonei pela cultura, pela arte, devido a professora de português, incentivar. Nós apresentamos o ditado, o grau. E eu quero aqui, parabenizar toda a equipe que está envolvida, que trabalhou para que esse evento acontecesse. É, porque aqui estava a minha neta, a Bela, né? Que declamou quando eles souberem. E o Tito, que declamou aquela primeira poesia, o pequenininho. Estou maravilhada. O Anderson Lana já despontava. Ele já despontava na primeira e segunda série, já. Isso aí é um sucesso que eu fico maravilhada. Ver aqui alguém que plantei lá uma sementinha, né? E hoje está nesse sucesso aqui em Primavera do Leste. É muito gratificante. Pontinho de vista de Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com queixo levantado. Mas se a formiga falasse, desse lado chora, dizer com certeza. Minha nossa, que grandão. Minha nossa, que grandão.